E aí galera, tudo bem? Aqui é o HeadshotRJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 3, cara, vamos jogar aqui o novo mapa Redwood, cara, o pau do Red. Eu não entendi qual foi desse mapa, o que a Triarque tentou fazer com esse mapa aí, nem pediu direitos autorais aí de falar assim Redwood, cara. Cê é louco, meu irmão. Esse Red e as piadocas, né? É, o mapa pau-brasil, eu tava vendo o que era Redwood, cara, a tradução seria o que? Madeira vermelha, né? Mas também pode ser o pau-brasil, que é a árvore até que deu o nome do nosso país, né? Cê é louco, mano. Ah, eu tô jogando aqui com a submachine Weevil, 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 Weevil. Boa, Red. Cê é louco, meu irmão. Ela é uma arma relativamente boa. Eu não achei ela forte, também não achei ela fraca. Ela é bem rápida, né? Submachine, né? Tem que ser rápida, né, Red? E ela mata legal a curta distância. E a média longa distância, eu sei que tem algumas submachine que matam nessa distância. Mas essa daqui, cara, não mata. É muito difícil de você matar de longe. Tem horas que eu falo tão rápido que parece que eu não tô falando a parada certa, mano. Concentrado. Tem um cara mergulhando ali, ó. Vou atrás dele. Nossa, o cara sumiu, mano. Ele tinha acabado de mergulhar. Aqui. Deu mole. Sanguinário. Esse Red é muito sanguinário. Não dá pra ir por aqui, não? Esse mapa eu joguei uma vez só, cara. Tô perdidão. Perdidão mesmo. Tem cara aqui, ó. Tem um cara na frente. Cadê ele? Tá atrás. Ai, ele tentou me matar, ó. Ele tá vindo atrás de mim. Safado. Tá aqui, ó. Cadê? Ah, mulher. Toma. Toma essa bala. O hipfire dela é muito bom. Muito bom mesmo. É... A grande vantagem dela é realmente o hipfire. Bem legal. É uma arma que eu acho não muito top, tá? A VMP é bem melhor do que ela. A Vespera é melhor do que ela. Minha opinião. Deixa eu soltar aqui o meu... Cara, esse maluco aqui mata muito. Esse scorestreak, mano. Você é louco. Vamos para trás. Tem dois. Tentei correr, não deu. Ó só. O que esse scorestreak vai fazer, véi? Spectro. É a tradução do scorestreak. Cara, ele manda muito. Você bota ele no meio do mapa. Ele vai matando geral. Do time adversário. Tem cara aqui na esquerda. Boa, Red. O aniquilador tá pronto também. Cara. Aqui. Toma. Só procurar dentro das casas, cara. Procurou dentro das casas. Ó. Ele vai fazer a cata. Vai ter muito kill aí do Redinho. Dei muita sorte de pegar esse scorestreak aí. No kill package. É uma arma muito boa, cara. Essa submachine. O aniquilador vai acabar. Vai acabar. Cadê os caras, véi? Tem um cara lá embaixo? É um inimigo? É um inimigo, cara. É um inimigo. Os caras não mataram, mano. Os caras passaram pelo inimigo e não matou. Acabou. Acabou. Acabou meu kill packagezinho. Kill package não, meu scorestreak triste. Tava matando muito. Em busca dos inimigos. Esse mapa aqui é grande, cara. E... Tem bastante caminhos pelo canto do mapa. Então... Pensa que eu sou surdo, mudo, cego. Toma um vant aí. Nossa, eu soltei o vant na hora que o cara soltou o counter e o wavy. Tem um cara ali, ó. Tem dois. Vamos ver se a gente pega aquele ali. Só que não. De longe eu não consigo matar com ela. Não sei porquê. E essa arma aqui me lembra a P90, cara. Não parece a P90? Boa. Nice. Me lembra bastante a P90. Eu olho pra ela. Toda hora eu penso na P90. Que é uma das armas que eu mais gosto. Tem um cara aqui, ó. Deu mole. O Luca me matou atrás da parede, cara. Safado. Vamos fazer aqui um... Andar aqui pela parede. Que maneiro, né? Eita. Tem inimigo. Toma. Eita, tem mais. Tem mais. Tem mais. Vem. Vem com o redinho. 50 balas. Ela ainda tem 50 balas, né? A P90 também tinha 50 balas. Então lembra mais ainda a P90. Tem um cara aqui, ó. O cara atirando. Acho que é Snipes. Tinha um cara atirando, mano. Deixa eu recarregar aqui. Ih, foi escaneado. Deu mole. Hum, chupa essa balinha. Tem um cara aqui. Os caras não tem minimapa, mano. Os caras não tem minimapa. Cê é louco. Toma. Nossa, mitando. Cadê? Tem mais? Ah, usou. Nossa, usou... Nossa, usou habilidade o cara, mano. Eu ia matar ele. Que é o Package. Pacote de ajuda a caminho. Tomara que não bate nas árvores ali. Porque tá ligado que as árvores são meus nozes. Por isso que o nome do mapa é Redwood. Olha quanta árvore vermelha, velho. Vamos lá. O que a gente ganhou? Ah, essa bosta aqui. Não vou conseguir matar ninguém com isso aqui. Cheio de árvore. Vai ser difícil eu matar um cara. Eita, travou. Que merda. Caraca. Vamos usar aqui o nosso aniquilador. Vamos ver onde que estavam aqueles caras. Aqueles caras estavam por aqui, ó. Vamos ver se a gente mata eles. Não tem ninguém. Só o cara do meu time, mano. Tem um cara aqui, hein. Tem um cara aqui. Vem com o Redinho. Errei. Errei de novo. Morri. Caraca. 24 barra 5. O número da sorte. Mas jogamos nice ali. Matamos um monte de desinimiga. Tem um cara ali em cima. Pulou pra morte. Ô, louco. Acabou. Massacre aí do meu time. 75 a 45. Galera, não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos aí de Black Ops 3 pro canal. Adiciona os favoritos pra ajudar o Redinho. É nozes. Não esquece, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí pra ter mais vídeos de Black Ops ou a Face e muito mais aí na sua inbox aí do YouTube. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau.